Ah não vai não fico, olha com o pai, mei que é melhor, eu estou hoje aqui pra trazer, mas é aquele videozão cabuloso pra vocês Hoje é dia de trazer aquele react maladeza e dessa vez a gente vai reagir aí a mais um som do Ninex Nino Leone com o Jangula dessa vez, com o som que leva o nome de Caminhando nas Nuvens Só salve Ninex, logo mais nós estamos olhando nos Estados Unidos aí pra dar aquela suagada nas velinhas, tá ligado? Bora ver como é que tá o bagulho, então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações Quando eu soltar aquele vídeo novo, não deixe de me seguir nas redes sociais, o primeiro link aqui na descrição é o meu contato pra divulgação também Mas antes, se você puder fortalecer o corre de quem aparece aqui no canal, clica no primeiro link na descrição Dá um like cabuloso, dá uma visualização monstra e deixe seu comentário pesado falando que veio por mim E isso me ajuda e fortalece demais o meu corre, demorou? Então quem puder tá me ajudando aí, só agradece E como eu disse pra você, segundo link é o meu contato pra divulgação Se você quiser fazer react, stories e coisas do tipo, chama a gente lá no e-mail Marcosantescontato.com Vem comigo! Vamos ver o que é que pega, vai, vai Nino Leone, changula, changula, com changula, caminhando nas nuvens Bora ver Bora ver como é que tá o bagulho Dá pra um pouco Colossão melódico Pesado, pai Caralho, vai, misura, amostra Pesado, pô Caralho, ninguém é que você evolui, hein? Pesado, pô Pesado, vazio Caralho,unun Pesado, pega,amyメ Caralho, bicho, tô alto demais Caralho, menor chegou no flow, fi Pesado,matic Pesado, puro Caralho, curtíssimo, mano. Pesado, pô. Da hora, pesado, mano. Vibe monstra, pô. O bagulho ficou pesado. Esse beat também, pai. Pesado, pô. Caralho, monstra, o bagulho ficou pesado. Que isso, pode crer. É isso. Vamos comentar pra vocês o que a gente achou do som do Nino Leone, juntamente com o Diangola, caminhando nas nuvens. Confesso pra vocês que o Menor ficou impressionado, hein, pai? O bagulho ficou monstro, mano. Caralho, ficou tipo, ah, caralho, velho. Que vibe de som foda. Nino Leone aí, só salvi o Ninex cada vez mais evoluindo, tá ligado? O Ninex pegando pesado nos trap aí, tá ligado? Desenvolvendo seu conteúdo musical. E realmente, mano, impressionado. O bagulho ficou monstro, tá ligado? Também em relação ao artista de Angola, tá ligado? Não sei se é assim que pronuncia, mas é a primeira vez que eu escutei o artista e gostei muito da imposição dele na música, tá ligado? Chegou bem forte na track. Bem, mano, da hora que vibe monstra. Achei realmente muito interessante esse bagulho. O moleque tem muito talento aí, mano. Bem, tipo, informal mesmo nas ideias. Pá, já mandando flow usada, tá ligado? A música bem construída em cima de um flow melódico, flow cantado. Com um free beat, não sei se é free beat, né? Mas enfim, com um beat no estilo bem de sword, tá ligado? Uma estética bem assim com o sample de guitarra no fundo. Eu gosto muito desse tipo de som, que ele passa uma sentimentalização própria, tá ligado? Mas, mano, ficou pesado e parabéns ao Nino. Todo mundo que se envolveu nesse trabalho aí de Angola também. Vamos fortalecer o corre deles, família. Clica no primeiro link na descrição. Dá um like cabuloso e dá uma visualização. Você já deixa o seu comentário pesado falando que veio por mim. Isso me ajuda muito e fortalece demais o meu corre. Então, quem puder tá me ajudando, só agradece aí de coração mesmo. Clica no primeiro link que já fortalece lá. Demorou? Dá o seu like e o seu comentário. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já tá ligado, já se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber as notificações de quando eu soltar aquele vídeo novo. Não deixa de me seguir nas redes sociais. É muito importante que você me siga lá. O primeiro link aqui na descrição é o link do Som dos Meninos. Já clica lá, deixa o seu like, sua visualização, seu comentário pesado falando que veio por mim. O segundo link do meu canal de vlogs. Demorou? Então é nóis. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau.